Para a casa de Jairo e a Jesus Uma grande multidão e atrás dele Uma pobre mulher cheia de fé Se esqueceu da multidão e o tocou Faz tu, pala mulher que foi e tocou Na orla do vestido de Jesus Virtude logo saiu e acrou Se nele tocas tu, sarás também O Senhor perguntou quem me tocou Pois de mim saiu virtude e eu o senti A mulher se levantou e confessou Foi o Senhor quem te tocou, perdoa-me Faz tu, pala mulher que foi e tocou Na orla do vestido de Jesus Virtude logo saiu e acrou Se nele tocas tu, sarás também Se quiseres Faz tu, pala mulher que foi e acrou Na orla do vestido de Jesus Na orla do vestido de Jesus Virtude logo saiu e acrou Se nele tocas tu, sarás também Senhor dos sábios No anelo que há em minha alma É como fogo bem aceso em meu coração Senhor pergunto Por que é que eu não posso Andar pelos países Deste mundo perdido Eu quisera Ir ao campo Missionário Eu quisera Senhor ir A proclamar Mesmo aqueles Quase mortos Sem saber Que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Mesmo Aqueles Quase mortos Sem saber Que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Somente tu conheces os meus problemas Somente tu, Senhor, me ajudarás Porque sempre em ti vivo Tudo em mim podes fazer Direi, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, vir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber ir ao Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber ir ao Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Eu estou convidado Para uma festa lá no céu Eu estou convidado Para uma festa lá no céu Com o meu Jesus Eu vou morar No céu de luz Eu vou entrar Com o meu Jesus Eu vou morar No céu de luz Eu vou entrar Pois lá no céu Há belezas incontáveis As palavras minhas Não as podem descrever Para o céu Eu caminho acelerado Pois o convidado Tenho que comparecer Eu estou convidado Eu estou convidado Para uma festa lá no céu Eu estou convidado Para uma festa lá no céu Com o meu Jesus Com o meu Jesus Eu vou morar No céu de luz Eu vou entrar Com o meu Jesus Com o meu Jesus Eu vou morar No céu de luz Eu vou entrar E tu amigo Queres também O convid Para essa festa Que teremos no porvir Vem comigo Não podemos demorar Pois o convidado De Jesus E vou subir Eu estou convidado Para uma festa Lá no céu Eu estou convidado Eu estou convidado Para uma festa Lá no céu Com o meu Jesus Com o meu Jesus Com o meu Jesus Eu vou morar No céu de luz Eu vou entrar Com o meu Jesus Com o meu Jesus Eu vou morar No céu de luz Eu vou entrar No céu de luz Eu vou entrar No céu de luz Eu vou entrar Eu vou entrar Que bonito é Que bonito é Que bonito é Cantar ao Senhor Que bonito é Que bonito é Cantar ao Senhor Irmãos Vamos cantar Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Oh que alegria será, quando Cristo aqui voltar Com os anjos sobre as nuvens E com Ele me encontrar Subirei cantando glórias Para sempre estarei Com Jesus e sua greia No palácio do meu rei Aqui no mundo há tristezas Lutas e tribulação Mas quando Jesus voltar Subirei para a ciência Lá está o meu descanso Para sempre abenço Para sempre abençoar Com Jesus e sua greia No palácio do meu rei Quando vim dar a jornada Nesta peregrinação Em meu Senhor Em meu Senhor dormirei Até a ressurreição Com os salvos eu subirei Para morar em Sião Lá então contemplarei O palácio do meu rei Lá no país dos remidos A nova Jerusalém Na terra já transformada Purificada também Morarão todos nos justos Por Cristo purificados Para sempre estarei No palácio do meu rei 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 O palácio do meu rei Vem depressa descansar Vem Jesus o Salvador Vem viver da água viva O oásis do amor Água limpa e aventura Água limpa e aventura A sechs ao voo Vem viver da água viva Vem se derarte No oásis do amor Com os salvos que vêm Nesse pós que há descanso, o cansado viajou Jesus Cristo, humilde e manso, o convida como o sol Vem depressa descansar, em Jesus o Salvador Vem beber da água viva, no oásis do amor Mulher samaritana da minha água, do poço de Jacó quero beber Cansado e abatido tenho chegado, com novas de alegria e de prazer Se tu cresces no dom de Deus, quem te pede, pedirias a água viva do altar E ao pé de quem te fala, ficarias, a fim de encontrar a felicidade Como tu, sendo judeu, tão desprezível, me pedes desta água pra beber Disse assim, a mulher em Samaria, vestiboso que voava pra não morrer Tu sabes que o Messias prometido A esta terra voltaria pra libertar Eu soube esse Messias, falo contigo E por isso eu te digo a verdade Se tu cresces no dom de Deus, quem te pede Pedirias a água viva do altar E ao pé de quem te pede, ficarias, a fim de encontrar a felicidade Como tu, sendo judeu, assim me dizes Tenho água cristalina ao pecador Disse assim, a mulher em Samaria Oculto o livramento Em mim, Senhor Ó Senhor Jesus, quero tua luz Aqui neste mundo escuro Só em ti, Senhor Paz encontrarei Sim, vida e paz Eterna Tudo és que o refúgio Nunca temerei Se as contas surgem Não merecerei Eu me escondo em ti Estou seguro ali Estou seguro ali Estou seguro ali Rocha bendita Estou No meu coração Temo a tentação Pois minha força Pois minha força é pouca Vem me proteger Vem me defender Onipotente Onipotente Rocha bendita És tu Se no alto mar Estou a naufragar Sendo, Senhor Sendo, Senhor Meu piloto Tu Eis o leme aqui Eu entrego a ti E a minha nau Ó Senhor Ó Senhor Tu és meu refúgio Nunca temerei Se as contas surgem Não merecerei Eu me escondo em ti Estou seguro ali Estou seguro ali Rocha bendita És tu Rocha bendita És tu Rocha bendita És tu Rocha bendita Rocha bendita Pelas ondas do mar Turbulentas me achei Esperança nenhuma podia eu ter Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Diu-me sua mão de poder e me salvou É por isso que eu canto ao meu Deus Com o meu coração pelo grande perdão Que seu Filho me deu e descendo do céu Morreu numa cruz Meu Jesus, dará tarde assim mais do seu amor Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Deu-me sua mão de poder e me salvou Meu amigo que buscas ansioso a paz Venha Cristo Jesus e nele acharás Só nesse nome é que a podes buscar Só em Jesus, Filho de Deus A encontrarás É por isso que eu canto ao meu Deus Com o meu coração pelo grande perdão Que seu Filho me deu e descendo do céu Morreu Morreu numa cruz Morreu numa cruz Para dar-me assim mais do seu amor Morreu Um dia Cristo ao olhar-me a perecer Morreu Deu-me sua mão de poder e me salvou Morreu 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 As profecias já estão cumpridas Tudo nos diz que Cristo vem já Toda a alma que não é redimida Nesse dia muito sofrerá Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Por toda a eternidade Este mundo ficará turbado Sem consolo, sem gozo e sem paz Clamará ao Senhor dos céus Mas então será tarde demais Mas para todos que fomos lavados Esse dia glorioso será Subiremos a morar com Cristo Por toda a eternidade Sua felicidade Depende de você Depende da escolha que você deve fazer E com sinceridade Escolha a quem servir Escolha a quem servir Escolha a Jesus Cristo Para sempre obedecer Se a felicidade Se a felicidade depende de você Então por que não escolhe Jesus que tem poder Anime elevante Anime elevante Faça sua decisão Para o que aceitar Jesus Não há mais condenação Se quer felicidade Se quer felicidade Abraça o Salvador Escute a mensagem Dos lábios do Senhor Já uma nunca rejeita Já uma nunca rejeita Nem em seu filho crer Concede sua paz E comércio de poder Se a felicidade Depende de você Então por que não escolhe Jesus que tem poder Anime elevante Faça sua decisão Para o que aceitar Jesus Não há mais condenação Desperte meu amigo Não deve demorar Porque em demorando O tempo passará Aceite o recado Que Deus manda dizer Que a felicidade Chegou para você Se a felicidade Depende de você Então por que não escolhe Jesus que tem poder Anime elevante Faça sua decisão Para o que aceitar Jesus Não há mais condenação Minha alma angustiante De nada Em trevas se achava Foi grande o tormento Que já sofri Perdido sabia Que eu me encontrava Mas venho Jesus E me perdoa Eu sei que meu Deus Me guarda aqui Sem Ele eu não posso Viver Eu sei que meu Deus Eu sei que meu Deus Eu sei que meu Deus Me guarda pra si Pelando minha alma sim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Uma dor atroz me perseguia Vivia em trevas, só em pecado Mas veio Jesus, que salvo estou Eu sei que meu Deus me guarda aqui Sem Ele eu não posso viver Eu sei que meu Deus me guarda pra si Pelando minha alma sim Ele cuida de mim Eu sei que meu Deus me guarda aqui Eu sei que meu Deus me guarda aqui Sem Ele eu não posso viver Eu sei que meu Deus me guarda pra si Pelando minha alma sim Ele cuida de mim Há tanta coisa que envolve o pecador Neste vil mundo onde anda o tentador Ó Tu que vives neste mundo de horror Vem já pra luz onde está o Salvador Ó pecador, vem pra Jesus Aceita hoje de Jesus o Salvador Ó pecador, vem pra Jesus Aceita hoje de Jesus o grande amor Há tanta benção na igreja do Senhor Que é pra mim e é pra ti, ó pecador São muitas bênção na igreja do Senhor São muitas bênçãos dadas pelo Redentor Ele as dá a quem aceita o seu favor Ó pecador, vem pra Jesus Aceita hoje de Jesus o Salvador Ó pecador, ó pecador Ó pecador, vem pra Jesus Aceita hoje de Jesus o grande amor Há tanta graça no convite do Senhor O que te fazemos nesta hora Que te fazemos nesta hora, pecador Se aceitares a Jesus o bom pastor Tu as terás, pois são promessas de amor Ó pecador, vem pra Jesus Aceita hoje de Jesus o Salvador Ó pecador, ó pecador Ó pecador, vem pra Jesus Aceita hoje de Jesus o grande amor A igreja triunfante pelos séculos Tens vencido os revéses de Satanás Mas a tua despedida está bem perto Deste mundo que não quer saber de paz Tu vencerás pelo sangue de Jesus Senhor, o teu Deus ao teu lado está Oh igreja poderosa Tu não deves vacilar Luta firme, certamente vencerás Igreja redimida pelo sangue Calatão brevemente hás de ter Se prosseguir, se prosseguirás Se prosseguis neste mundo triunfante O teu Cristo te dá força pra vencer Tu vencerás pelo sangue Tu vencerás pelo sangue de Jesus Tu vencerás pelo sangue de Jesus